E uma ótima pedida pra você que já está no ramo de joias, está querendo retender, ou você que está querendo começar pra ajudar aí na renda familiar, ou mesmo você que está querendo presentear a sua mãe que vem chegando aí o dia dela, ou mesmo a sogrinha que o dia da sogra é dia 28 de abril, você sabia? Eu adoro a minha sogra. Ah, faz muito mesmo, porque a sogra é mãe e ela merece mais do que nunca ganhar um presente tão reportado, não é verdade? Lógico. Bom, aqui na Agatha Joias, eles vendem pra você poder ganhar muito dinheiro. Trabalham com ouro branco, que está muito em evidência ultimamente, as pessoas querem mesmo ter ouro branco, aqui tem uma variedade grande, olha, tem anéis, tem brincos, tem maiores, menores. E aqui, o Elidon, vocês trabalham com pedras legítimas, né? Com brilhantes. Pedras naturais. Naturais. Naturais, nada sintético. Safira, rubi, esmeralda, pérola, tem pedras brasileiras, inclusive, olha, todos esses brinquinhos que você está vendo, esses detalhes brilhantes, é brilhante, não é zircone, não. É brilhante aqui, os brincos de argola, tem ouro amarelo, tem ouro vermelho, branco, que você já viu, tem corrente, colares, conjuntos, pérola, olha, pra você poder presentear com uma pérola. Eu quero deixar com os seus clientes, né? Tem condições especial de pagamento? Como é que vocês fazem, Elidon? Facilitando. Facilitar. Dá pra facilitar? Dá, dá. Eles abrem aí um leque de negociações pra você vir, comprar, facilidade de pagamento, tudo direto da fábrica. Você tem ideia de quantos modelos se encontra aqui? Cerca de R$ 1.500. Então tem muito modelo pra você vir, comprar, revender e fazer excelentes negócios. O pessoal aqui da Ágata Joias, eles podem te atender de segunda, sexta-feira, das 8h às 6h, sábado, das 8h até o meio-dia, na Arrobarão de Paranapiacaba, número 40, no sexto andar, que é muito próximo à estação Fé do Metrô. Não tem como errar de jeito nenhum. Venha pra cá que eu tenho certeza que você vai adorar, vai fazer excelentes negócios. O telefone qual é? Elidon, cadê você? 315-35-55. 315-35-55. Ágata Joias, vem a coisa que eu vou adorar.